E agora eu entendi. Eu hein. Olha que bonito esse prédio. É um grande parque. Sim, sim, dentro há um grande mirar. Oi, gente. A gente tá indo agora lá no Chiomar. Vamos almoçar. É um lugar velho e conhecido de vocês. Quem segue o canal faz tempo vai lembrar. Eu recomendo bastante. Não repara minha voz não, gente, porque eu tô muito louca. Mas a gente tá indo lá e eu vou mostrar pra vocês o que vocês já cansaram de ver. Acho que faz uns 3 anos que a gente almoça lá no Chiomar, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu não enjôo daqui, né, ou não? Comer e sustentar no ar. Boa viagem e ver se eu tô pedindo, porque essa carne é uma delícia muito lenta. Pra mim a melhor carne de Paris é... Chiomar. Tá só de trás, tá bom? Tá só de trás. Então, parece que é a mesma coisa? Não parece? Obrigada! O cheiro está bom, hein? Nossa! Será que está bem passada? E aí? Gente, isso aqui é muito bom! O restaurante lotou! Gente, chegou o meu almoço! E aí? Muito bom! Gente, esse molho é simplesmente meio reseno! Sabe assim, meio reseno? Gente, esse negócio é bom demais! Bom, gente, vocês gostam de saber quanto deu a conta? Ó! Dois... Dois filé... Dois filé, né? Alcuado Dois filé... Dois filé... Dois filé... Dois filé... Dois filé... Deu 82 euros! Tá aí a conta, pessoal! Se vocês gostam de saber quanto aqui deu... 82 euros! E vale muito a pena! Cheio, Mar! Recomendo muito esse restaurante! Tá aí a gente! Um saludo,iquezou! Tô! Tô! Um tes filhos são muito complicado! Tô! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.